Olá pessoal, Roludo vindo para mais um dia. Em mais um dia de trabalho, acabei agora ao treino, como de costume, e vão pesar, e vamos lá ver se há novidades, pelo menos das boas, não é? Porque eu tenho que confessar uma coisa, eu uma vez por semana faço sempre as neiras, tá? Acho que, para uma pessoa tem que se descontrair um pouco, e com isso o meu peso não vai tão rápido, porque acabo de beber umas cervejas, tenho um belo jantar, e uma pessoa ganha sempre peso e depois recupera. Na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas não se devia pesar todos os dias, que é demasiado estressante. Mas eu quero partilhar consigo, e é tipo um compromisso para mim, porque senão é como se fosse o meu parceiro de responsabilidade, se eu não partilhar isto, se calhar não vou ser tão rígido comigo próprio. Então tenho que mostrar que estou a fazer as coisas. E por isso, vamos para mais um vídeo, ver quanto é que eu peso hoje, e ver se eu estou a conseguir os objetivos. Vamos lá. Eu não sei, pá, nunca sei se isto dá certo ou não, mas vamos lá ver como é que isto vai dar. Ok, 75,00, não sei se consegue ver, mas é espetacular, espetacular. Estou muito entusiasmado, 75,00, na verdade, há mais de um ano que eu não tinha este peso. Estou muito entusiasmado, 75,00, o que quer dizer que nesta altura que eu estou a fazer o vídeo é uma segunda-feira, e por isso eu vou me portar bem até pelo menos quinta-feira, e estou entusiasmado, acho que vou abaixar dos 74,00, ir abaixo dos 74,00, perder mais um quilo durante a semana. Seria espetacular, poderia ir jantar fora na quinta-feira e recuperar algum peso, mas estar sempre melhor que a semana passada, que já estou, na verdade já estou melhor que a segunda-feira passada. Por isso, obrigado por estar a ver. Faça um comentário aqui abaixo, partilhe comigo o que é que está a achar disto, porque preciso da sua força, está bem? Um abraço. Tchau, tchau.